Eu vou começar com esse vestido maravilhoso, longo, marias, numa viscolinha, super encorpada. Olha o caimento dessa peça no corpo, o cinto forradinho, os botões diferenciados, manga mais princesa. E pra quem lembra aí da viagem de Israel, sim, eu usei esse vestido e ela fez um repeteco pra você que não conseguiu garantir a sua peça, agora vai conseguir um poá maravilhoso e ele tem tanto nessa cor como na outra, que eu vou te mostrar já já. E temos ele no azul, olha que lindo, gente, poá é um clássico, né, o poá é uma padronagem que ela não sai de moda. E a gente tem uma manga, olha que linda, essa manga mais estruturadinha, olha que graça. O cinto encapado, que dá toda a cinturada, ele tem elástico na cintura fazendo um blusê. E as marias, forrado do 14 ao 54, demais, né? Um vestido com recortes inteligentes pra vocês, ele tem um decote quadrado que valoriza demais o busto. Essa cor, gente, simplesmente maravilhosa, é um fúcsia, muito elegante pra vocês arrasarem. A cintura é marcadinha com um cinto forradinho, ele tem um recorte, olha que graça que ficou no corpo. E esse daqui eu trouxe com uma sandália colorida, e você pode usar também com um salto, com um escarpão, vai ficar chiquerno. E agora vamos num vermelho, que é uma cor que vai estourar em 2024 também, já anota aí, fica essa dica pra vocês. Num tecido, que é um crepe pipoquinha com leve elastano, só pra te dar conforto. Ele tem a manga finalizada com elástico, cintura bem marcadinha com um cinto que é forrado, e os recortes inteligentes pra dar esse movimento na peça. Olha que graça que ficou. E vamos agora pra esse preto no viscolinho. Eu mostrei pra vocês que ele tem em poá, mas também tem no preto, né, gente? Olha que graça. Botões funcionais, o cinto encapadinho, cinturinha bem marcada, ele é forrado pra você ter aí conforto. A manga mais estruturadinha, olha, com punho. Olha que lindo que ficou no corpo. Demais, né? E ele também veste do 14 ao 54. Vamos com essa peça em viscoceda, nesse tom de vermelho. Olha que lindo, gente. Ele tem botões funcionais, a manga mais princesa, olha o caimento no corpo, que lindo. E ele tem uma maria com um frufruzinho que deu todo o charme no vestido. Forrado pra vocês. E pra gente finalizar esse provador fashion hoje aqui, vamos de malha crepe. Esse vestido, gente, tem pérolas, olha que graça. Ele tem o cinto forrado e ele é mais ajustado até a cintura e depois ele abre fazendo um evazê. Olha que graça que ficou no corpo. E esse daqui serve pra fardamento também, pra quando você precisa de um congresso, de peças, eles também conseguem te atender aqui na Colute. Com preço bacana e qualidade na entrega. Então eu vou deixar um link aqui pra você chamar no atendimento, que é atacado e manda pra todo o Brasil. E esse também vai do 14 ao 54. Oi, Brasil! Boa tarde, Brasil! Tudo bem, gente? Sumidinha pela parte da manhã. Porém, o nosso provador fashion hoje aqui na Colute vai começar agora. E eu vou mostrar pra vocês looks incríveis. Eu já tô aqui toda trabalhada na elegância. Coleção girassol pra vocês. Lembrando que aqui é atacado do 14 ao 54. Então fica comigo, gente. Eu tô aqui no braço, ó. A Lina está aqui comigo. Vamos começar agora esse provador. Então, vem com a gente. Vou começar com essa peça que foi sucesso no Fashion Date. Um vestido longo, um crepe bordado. Ele tem um shape mais ajustado. E tem, gente, a leveza dessa Maria, que deu toda a diferença na peça. Olha que tonalidade incrível. Acompanha o cinto forrado com o mesmo tecido. Ele é mais fechadinho e tem mangas bufantes com drapeado, que ficou uma graça. E vamos de floral. Esse look também foi desfilado no Fashion Date. É sucesso por aqui. Lançamento da cápsula do Fashion Date. Ele tem botões frontais funcionais. O cinto forrado do mesmo tecido. Olha que graça, gente. Marias. Ele tem punho. E essa estampa que tá super leve agora pra coleção de primavera-verão. E vamos pra esse longo. Olha que lindo, gente. Cintura marcada. Ele acompanha o cinto forrado. Ele tem abertura frontal funcional. Manga com punhos. Olha o caimento dessa peça. Que incrível. Ele também tem uma Maria pra dar essa leveza. Ele é forrado. E tem pra todos os gostos. Tem esse estampado. Tem um modelo igual, porém liso. Pra você escolher. Vamos agora pra essa peça. Um vestido com esse novo comprimento de longo que eu amo. Que você pode usar tanto de sandália quanto de tênis, de escarpão. Ele tem botões funcionais frontais até a cintura. O cinto forradinho que acompanha. Manga princesa. Ele tem colarinho, gente. E ele tem essa leveza, ó. Da Maria com babado. Olha como ficou lindo no corpo. E temos o mesmo modelo no verde. Olha que lindo. Eu amo verde. Vocês sabem, né, gente. E esse aqui tá com uma textura. Ele é maquinetado. Maravilhoso. Um shape mais ajustado. Ele tem zíper nas costas. Drapiado na manga. E é uma peça pra vocês irem em várias ocasiões. Um longo de respeito por aqui. E agora vamos pra esse tom que eu amo. Tiffany. Esse vestido, gente, tem esse babado que deu toda valorizada no busto. Botões frontais funcionais. O cinto forradinho. Marias. Ele é também todo forrado. O punho nas mangas. Que ficou uma graça. E lembrando que vai do 14 ao 54. E vamos agora pra essa peça. Num crepe flow. Olha que lindo, gente. Transpasse no busto. Recorte mais destacando a cintura. E nas costas, lastex. Pra dar vestibilidade. A manga finalizada também com um elastiquinho bem leve. Deixando a manga princesa. Longo com marias e forrado. Essa tonalidade de lavanda. Que tá uma delicadeza. Olha que lindo esse look. E pra gente finalizar, vamos com esse pretinho nada básico. Num crepe flow. Gente, super leve. Super elegante. Você pode fazer várias combinações aqui. Trazendo acessórios diferentes. Ele tem decote V. Cintura bem marcada. Lastex. Pra dar esse caimento. A manga finalizada também com um elástico. E olha que graça que ficou no corpo. Lembrando que aqui é atacado. Manda pra todo o Brasil. E vai do 14 ao 54. Vou deixar um link aqui pra vocês. E vai do 14 ao 54. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri